Se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você Me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Se eu te pego Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Quero ver a galera Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 ai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Acesse www.fabriciocualidade.blogspot.com Ai, se eu te pego